Sou a deusa dessa gente Sou a deusa dessa gente Com prazer só é usar a porta dela Eu canto pra saciar este meu apetite E o pranto não silencia o que sai da garganta Da lama o verbo mais louco encontra a lata E santa da água que faz aquarela Voz de rouquidão singela Assado e a ferro e fogo foi forjado A carne mais barata do mercado Vejo em mim mulher menina Sina Tanto apanhar a vida Beijo do destino a sorte Dor que me tornou mais forte Virei a denúncia O pé na porta A decepção De quem não suporta A voz dos sem voz De gente sem nome De tantas marias Do planeta fome Virei a denúncia O pé na porta A decepção De quem não suporta A voz dos sem voz De gente sem nome De tantas marias Do planeta fome Sou eu Exiliense em meio a tantos mãos Meu sobrenome é revolução Eis aqui o teu avesso que agora Meu nome é agora E agora Nós vamos a luta Quebrar as correntes Torna nossas vidas mais independentes Ser crença e fé Ser o que quiser Sou a deusa dessa gente Tenho a cor vindo a moda O repente inteligente Dos que estão fora de moda Sou a deusa dessa gente E das sinas tomam rumo O poder em meio de branco Pra samba no fim do mundo Samba, samba! Samba, 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 ei! A voz da resistência impera Salve a minha mocidade Com prazer sou Elsa A flor da favela Samba, 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 ei! A voz da resistência impera Salve a minha mocidade Com prazer sou Elsa A flor da favela Eu canto Eu canto Pra saciar esse meu amedite E o branco Não silencie o que sai da garganta Da lama Da lama O verbo mais louco Encontra a lata E samba da água Que faz aquarela Foz de rouquidão Se gera Passado Que a ferro e fogo Foi forjado Na carne mais barata Do mercado Feche de mulher Menina Sina Sina Canto apanhada a vida Com prazer Beijo E sem nome De tantas marias O planeta Fome Sou eu Resiliense Que veio a tantos lãos Meu sobrenome É Revolução Eis aqui o teu avesso Que aflora Meu nome é agora E agora Nós vamos a luta Quebrar as correntes Formar nossas vidas Mais independentes Ser crença e fé Ser o que quiser Sou a Deus Dessa gente Pela cor que incomoda O repito inteligente Dos que estão fora de moda Sou a Deusa Dessa gente Que das vidas toma rumo O poder de verde branco Pra samba É vindo o mundo Samba, 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 ei Samba, ei A voz da resistência impera Salve a minha mocidade Com prazer sou Elsa Por dar uma bela Samba, 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 ei A voz da resistência impera Salve a minha mocidade Com prazer sou Elsa A portada dela Me deixe cantar até o fim Me deixe cantar até o fim Me deixe cantar até o fim Me deixe cantar Tchau, tchau Tchau, tchau